Oiê, estamos na área com mais uma edição do nosso Onda Esporte, entrando no ar a partir de agora. E aí, pessoal, boa tarde! Onda Oeste! A partir de agora, você acompanha Onda Esporte, os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte, oferecimento Cogio Materiais de Construção em Piuí. Pois é, Mari, estamos na área com mais uma edição aqui do nosso Onda Esporte, mostrando o oferecimento da Cogio Materiais para Construção e Acabamento, que é a parceira de você, meu amigo, minha amiga, que está construindo, que está reformando, passando aquele perrengue da construção, né, pessoal? A gente sabe como é que é a construção. Quando você começa, fala, nossa senhora, será que eu vou acabar essa construção? Mas antes de tudo isso, antes do final da construção, você precisa de uma loja, de uma parceira ali, para estar servindo para você o material, para estar dando aquele suporte em questão de materiais. E a gente super indica a Cogio Materiais para Construção e Acabamento, né, Mari? Com certeza, viu, Gabs? É isso aí, olha, boa tarde para todos vocês que estão aqui ligados no Onda Esporte. O que é isso? Você está zoando de japa aí, é? É, eu estou tentando virar japinha. Ai, ela é da zoeira. Ah, gente, fazer o quê, né? A gente tem que aproveitar que a Alemanha deu essa condição para a gente dar uma zoadinha e ver, né? Hoje vai ter chucrute com choyo. Eita, nós! Tá certo. Mari, se a seleção da Alemanha fez feio hoje, caiu aí na rede da zebra, o Brasil tem que fazer bonito amanhã. Vamos falar da seleção brasileira? Com toda certeza, Gabigol! É isso aí, jogão amanhã da seleção brasileira, né, Mari? É isso mesmo, o jogo do Brasil já é amanhã e a estreia brasileira na Copa do Mundo 2022 será contra a Sérvia no estádio Lusail, às 16 horas, 4 horas da tarde, no horário de Brasília, nesta quinta-feira. Antes do último treino, que começou hoje, ao meio-dia, o técnico Tite e o jogador Tiago Silva participaram de entrevista coletiva. Perguntado sobre a braçadeira de capitão, o zagueiro falou, abre aspas, Eu sempre estive preparado para todas as situações. É um momento especial. Agradeço a comissão pela capitania desse jogo. É uma competição de tiro curto. Temos de estar preparados para o primeiro confronto. Sabemos a importância e a pressão do primeiro jogo. Nervosismo faz parte. Estamos bem equilibrados para fazer uma boa estreia. Fecha aspas. Já o treinador Tite foi perguntado sobre a escalação, mas preferiu continuar com o mistério. Abre aspas. A equipe não vou definir para não dar ao adversário a oportunidade de saber. As variações vocês sabem, eu não vou falar. Não acredito em encher de atacantes ou defensores. Eu entendo que o ponto de equilíbrio está no meio de campo, nas movimentações. Fecha aspas. Ele não falou a escalação, mas já deixou aquela dica. Já deixou aquela dica de ouro. Falou assim, vocês brasileiros aí sabem como é que eu estou querendo fazer. Como é que é os Paranauê. Vocês manjam disso. Vocês manjam dos Paranauê aí. Então o meio de campo ali já sabe que vai ter um investimento no meio de campo. É um ataque brasileiro. Eu acho que a seleção brasileira está muito sólida em questão de atacantes. É verdade. Tem várias opções. Tem o Pedro, tem o Vinícius Júnior, tem o Rafinha. Enfim, cara. Tem o Richardson, né? Também está na seleção. Os caras estão voando, né? Eles estão todos muito em boa fase. Mas você sabe que eu queria ver o Pedro em campo. Porque eu acho que o Pedro está na hora dele, sabe, Gabs? Ele está no timing. Acabou de vir de uma fase muito boa no Flamengo. E eu acredito que quando o jogador está nessa ascensão, você não pode tolher ele ali justo numa Copa do Mundo. Porque eu acho que ele daria tudo de si mais um pouco. Eu estou torcendo para ver o Pedro, viu? Para ele ter uma oportunidade na seleção. É, eu creio que o Tite deve fazer essas substituições ali no segundo tempo. Só para ver como é que vai ser o encaixe desses jogadores. Porque a gente... Eu, se eu fosse o técnico da seleção brasileira, e a gente gosta de ser técnico, né? Sempre. Gostamos de fazer essa parte técnica ali, né? Eu gostaria também de ver o Pedro em campo ali, viu? O Richardson, obviamente, deve jogar como aquele camisa 9 ali no meio, mais enfiado, né? E deve fazer essa posição. Aí eu acho que, ó, vai entrar o Vinícius Júnior, Neymar na armação, Richardson no meio. E aí, eu não sei, ele deve entrar com ou o Rafinha ou o Antônio do outro lado, né? Eu acho que ele vai entrar com o Rafinha, porque o Tite gosta do Rafinha. Gosta do Rafinha, se identifica. Ele gosta bastante do Rafinha, é. É, então, eu creio que deva ser isso. Mas, dependendo do jogo ali, né? Vai que faz os quatro que eu falei para você. Aí pode fazer substituições, pode poupar os jogadores. Ih, a vontade. Ele pode fechar o olho e falar assim, ó, roda aí, que quem parar vai entrar. Oi, roda, roda. Seleção Brasileira. CBF, vamos lá. É isso aí. Demais. Ai, ai. Ô, Gabs, mas se a gente está falando da Seleção Brasileira, a gente também está especulando a Sérvia. Pois é, tem que ficar de olho no adversário, viu? A Seleção que enfrentará o Brasil, a Sérvia, tem a maior média de altura de todas as seleções participantes da Copa. 1,87, Mário. Enxerga, galera, é alta, hein? Em comparação à Seleção Brasileira, é de 1,80, né? Nossa Seleção, somente cinco jogadores estão acima da média da Sérvia, dos quais são três jogadores, né? Quais três são os goleiros, na verdade, né? Os outros dois são o zagueiro Dremier, o volante e Fabinho. No time titular, apenas o goleiro Alisson passa da média de 1,87 dos Sérvios. Por isso, o ponto mais forte da equipe europeia são as bolas aéreas. Cerca de 30% dos gols feitos por eles, nos últimos quatro anos, foram de cabeça. O atacante Mitrovic é o jogador que tem mais gols na Seleção durante esse tempo aí. Dá uma dose de Mitrovic aí pra mim, Gabi. Dá uma vozinha de Mitrovic. Mitrovic com suquinho de laranja fica maravilhoso. Na verdade, você fala Mitrovic. Ah, é Mitrovic. Mitrovic, é. É verdade, tem que lembrar da vodka. É isso aí. É isso mesmo. Mas, ó, então, realmente é o que acontece. A nossa seleção, ela tem cerca de 7 centímetros a menos do que a média da galera da Sérvia. Ou seja, isso faz muita diferença na hora de cabecear de bolas aéreas. Por quê? Você tem que ver os 7 centímetros de diferença e mais do que o jogador pula, né? Então, por isso que a gente tá falando tanto que o Tite tem muita atenção nessas bolas aéreas. Porque é o ponto, assim, forte deles, se for comparar, é o nosso ponto fraco nesse jogo, entendeu? É, se você for analisar o que o Tite falou ali, tem total conexão aí o que ele falou, né? É verdade. A gente tá jogando com... Deixar a galera a partir do parrão, passar no meio de campo. Bola na área jamais, de jeito nenhum. Ainda mais cruzamento. É isso aí. Perigosíssimo. E escanteio também perigoso. Bola alçada na área. Tem que ficar esperto com a Sérvia, porque ali, ó, um golzinho de cabeça, o time fecha tudo, meu amigo. E aí perde de 1 a 0, 2 a 0. Não, pelo amor de Deus. Ficar refém aí, principalmente pro segundo tempo, né? Às vezes faz 1 a 0 ali no primeiro tempo e vai segurando ali no segundo tempo. Nossa, aí eu vou falar pra você, viu? Ficar dependendo de fazer gols é difícil demais. Então, ó, bora lá torcer pro Brasil fazer logo de primeira, pelo menos uns 2 ou 3 aí no primeiro tempo, pra não ficar dependendo de resultado aí negativo, né, Marcos? É isso mesmo, viu? Vamos crescer aonde a gente sabe que é bola no pé e na rede. É isso aí. É nisso que a gente é grande, viu, Gaves? E no talento também. É muita bola e samba no pé, seleção brasileira. E o Paranau é tudo nosso, pode deixar. Agora, hoje também rolou um joguinho morno, viu, Gaves? Morno, morno. Foi mais um jogo daquele de 0 a 0, mas... Oi, nossa, olha isso. O primeiro jogo do dia, começando às 7 horas no horário de Brasília, foi a estreia da vice-campeã da última Copa, a Croácia, contra Marrocos. Talvez essa tenha sido a pior partida do torneio até o momento. Foram apenas 8 finalizações da seleção marroquina e 5 da seleção croata. Em direção ao gol, foram apenas 2 chutes pra cada lado. Apesar dos grandes nomes na escalação do time europeu e de ter mantido cerca de 65% da posse de bola da partida, foi o Marrocos que teve mais chances de ataque. No fim, o terceiro empate de 0 a 0 na Copa foi sem emoção pra quem assistiu. No grupo, cada um com um ponto, esperando o jogo entre Bélgica e Canadá, viu, Gaves? Coitado de quem acordou 7 horas da manhã hoje pra ver o jogo, dormiu de novo, né? É, é o jeito, né, Mari? Nossa Senhora, o jogo tava bem fraquinho mesmo esse jogo aí. Você imagina só, em 90 minutos, gente? 0 a 0? 0 a 0. E assim, olha isso, 8 finalizações do Marrocos e 5 da Croácia. É muito pouco o volume de jogo. É, e se você for analisar a Croácia, tem um timaço assim, né, velho? Pois é, e é vice, né, da última Copa. É vice. Era pra ter saído um resultado melhor nesse jogo aí. E principalmente eu imagino que a Croácia devia, tinha a obrigação de ter ganhado esse jogo aí, viu, Mari? Eu também acho, porque, tanto porque, é aquela coisa que a gente falou, quando a seleção vai bem no último torneio, a gente espera que ela tenha tido 4 anos pra se preparar e pra vir melhor ainda, né, pra voltar melhor, com mais vontade de ganhar e tal. Mas essa Copa tá sendo a Copa das Zebras, tem muito jogo aí que tá surpreendendo a gente, quase todos, viu? Inclusive, o que aconteceu agora há pouco entre a Alemanha e o Japão, cara. Pois é, Mari, deixa eu falar pra você os acontecimentos do primeiro tempo. Às 10 horas, começou o jogão entre a Alemanha e o Japão. Se o primeiro jogo do dia foi sem emoções, o segundo teve emoções demais. A tetracampeã mundial teve um desfalque de última hora, que foi o atacante Leroy Sané. O primeiro tempo foi completamente dominado pela Alemanha. 81% de posse de bola e 14 finalizações contra apenas uma dos japoneses. Isso foi feito com o time europeu garantindo o controle do meio campo e distribuindo o jogo. Enquanto o Japão apertava a marcação esperando o erro alemão para, em transições rápidas, chegar ao ataque. E foi assim que aconteceu o primeiro lance de perigo. Aos 7 minutos, roubada de bola no meio de campo e a bola chega no centroavante japonês Maeda para fazer o gol. Mas estava impedido. A partir daí, o Japão não conseguiu mais chegar com boas chances. Aos 29 minutos, Kimmich lança de muito longe uma bola para o lateral esquerdo, Raon, que sozinho, na área, dribla o goleiro que agarra as pernas do jogador alemão. O juiz marca pênalti na hora, sem consultar o VAR. O craque Gudogan, do Master City, vai para a cobrança e faz um a zero. Nos acréscimos aos 48 minutos, outro gol alemão com o Havertz, mas estava impedido e foi anulado. Pois é, o primeiro tempo a Alemanha dominou total o jogo. A gente estava assistindo aqui em tempo real, vendo aqui no telão e tudo mais, e o nosso coração na boca. Só que eu tenho uma coisa para falar, a Alemanha fez um gol, mas foi de pênalti. Minha mão está doendo aqui, Mari. Nossa senhora, segurando esse secador aqui. Nossa, e nós secamos, viu? Hoje nós secamos aquela Alemanha e ficamos... Esse lance que a gente acabou de descrever aí, que foi o pênalti da Alemanha, foi realmente isso. Teve um passe de longe, né? E ele dominou na área na hora que ele foi driblar o goleiro. O goleiro falou, não, aqui não. Pelo menos eu vou ter uma chance de defesa. E pegou o alemão pela perna lá. Pois é, foi naquele famoso resta um, né? No futebol. Todo mundo marcando todo mundo, mas restou um atrás. Foi. Passou por trás ali da marcação. Verdade. E aí veio o cruzamento de longe, o lançamento, na verdade, a enfiada de bola. E o cara sozinho ali, ele e o goleiro, falou, agora eu vou fazer o gol. Aí o goleirão, nananina não, queridão. Não, vou te passar o roubo. Aqui é a bola na minha mão ou você no chão. Aqui é karatê, rapá. Aqui é kung fu. Aqui é saquê. Aqui não é cerveja, não. Ou então, no palavreado brasileiro, é um rasta. Aqui é rasta. Aí deu um rasta nele, né? É verdade. Aí é pênalti. O juiz nem conferiu o VAR, nem precisou e estava pertinho do lance ali. É verdade. Já só apitou ali para a meia lua ali, ó. Pênalti. Pode botar a bola na marca aí. E você sabe que a gente viu aqui, de novo, a mesma característica que eu falei muitas vezes quando a gente falava sobre vôleibol do Japão. Eles são muito pacientes, muito ligados e eles estavam ali, ó, só na espreita esperando uma falha do time alemão. E deu certo. E a gente percebeu que a Alemanha teve mais posse de bola, mas o time japonês retrancou. Virou ataque contra a defesa. É isso mesmo. Foi mais posse de bola, só que menos efetividade. O japonês, ele teve menos posse de bola, mas quando teve a chance, não perdeu, não desperdiçou. E foram lá e fizeram que todo brasileiro estava com sede de gritar em cima da Alemanha que é gol! Mari, mas isso foi o primeiro tempo. Deixa eu descrever um pouquinho do segundo tempo para você e para os nossos espectadores através das plataformas. Por favor. Que delícia. Olha só, o segundo tempo começou com chances para os dois times, mas logo a Alemanha voltou a dominar o jogo. Aos 14 minutos, Gudogan chutou uma bola na trave. Aos 24 minutos, o goleiro japonês Gonda faz milagre com quatro defesas no mesmo lance. Em seguida, aos 25 minutos, foi a vez de Neuer fazer o seu milagre no chute de Ito. O Japão começou a gostar do jogo e aos 30 minutos, Doa, que saiu do banco, pega o rebote de Neuer e empata a partida um a um. A partir daí, quem mandou no jogo foi a seleção japonesa. Aos 37 minutos, Ansono, que também saiu do banco, recebeu o passe logo de Itakura, entrou na área e chutou forte, sem chances, para o gigante Neuer. Virando o jogo, dois a um para o Japão. E terminou assim, para muita comemoração japonesa e confirmando a segunda zebra da Copa. É verdade, e a zebra da Copa de hoje tem olhinho puxado e cabelo loiro. E muito sushi. É isso mesmo. Olha, foi um jogo super emocionante, viu, Gabs? A gente que estava assistindo aqui, teve uma hora que nós estávamos falando e quando saiu o gol do Japão, o segundo gol, quase que eu saio correndo, gritando aqui dentro. Parecia a seleção brasileira. Na verdade, você narrou o jogo ao vivo aqui, né, Mara? Deu uma de Galvão Bueno e narrou o jogo, o gol, na verdade. Gente, mas não dá, eu estava torcendo muito, de verdade, para a seleção japonesa. Eu acho que a gente tem um apego com o japonês, porque a gente tem muitos aqui também, né? Tem, nada disso, não. A gente tem uma colônia japonesa muito grande e a gente também, ninguém gosta da Alemanha nunca mais depois do 7x1. Eu estou achando que você está com remorso da Alemanha. Eu estou. Mas é brincadeira, a gente gosta dos japoneses. Eu quase não guardo rancor. Faz desde o 7x1 que eu odeio a Alemanha. Tá certo, então. Mari, vamos ali no intervalo comercial e voltamos falando de outros jogos de hoje, né? Com certeza, viu, Gabs? A gente tem muito assunto pela frente ainda. Tem jogos de hoje e amanhã também tem jogos. A gente conta tudo para você, mas é depois do intervalo comercial. É isso aí, gente. Sem muita pressa, a gente já volta no oferecimento da Cogil, materiais para construção. Saiba tudo do futebol aqui no seu Onda Esporte. Onda Oeste. Mari, é de volta aqui, ó, diretamente do nosso estúdio, multiplataforma, o nosso Onda Esporte. Onda Oeste. Pois é, Mari, estamos de volta no oferecimento da Cogil, materiais para construção. Para quem quer comprar qualidade, é na Cogil, querido. Tem um crediário facilitado e tem um pessoal bacana também, os vendedores lá, gente boa, viu, Mari? É verdade, viu, Gabs? E fora que aquele atendimento personalizado e ainda uma facilidade na hora do pagamento que você só encontra lá na Cogil. É, para quem está construindo, está reformando, é essa hora aí que chega a hora de tirar o escorpião do bolso, né? Para não ficar apertado, a Cogil lança para você esse crediário facilitado, então conta lá com o pessoal, tá bom? Vamos falar de outros jogos de hoje, Mari? Bora! Hoje são mais dois jogos, viu, Gabs? Agora, a uma hora, tem a campeã mundial Espanha contra a Costa Rica pelo grupo E. O técnico espanhol, Luiz Henrique, aposta na nova geração da Espanha para avançar na competição. Já a Costa Rica espera uma zebra para poder chegar na fase seguinte, como foi em 2014. Pois é, está todo mundo apostando na zebra, né? Nós estamos aqui, ó, gente. Pelo jeito, quem está cruzando os dedos aí, está dando certo, viu? Está dando certo mesmo, mas você descruza esses dedos amanhã, 4 horas da tarde, hein, gente? Pelo amor de Deus, me ajuda aí! Você descruza esse dedo, deixa ele assim, ó, bem aberto mesmo, amanhã. É, isso mesmo. Até o do pé. O grande Luiz Henrique, né, que foi técnico do Barcelona, agora está aí com a seleção da Espanha. Está apostando, então, aí. Vamos ver o que vai acontecer nesse jogo. Lembrando, Mari, que esse jogo é agora, coladinho aqui com o Old Sport. A partir da 1 da tarde, a Espanha entra em campo, né? Eu já estou com o meu secador aqui, eu só dei uma descansadinha na mão. Foi um tempinho de descansar para poder ligar de novo, viu? É isso aí, deu só um tempo para esfriar o secador. É, isso. Porque estava até cuspindo fogo aqui. E daqui a pouco a gente já está com o secador ligado na Espanha também. E é um time com muitos craques, hein? Muitos craques e vários deles jogam no Barcelona. Alguns deles jogam no Barcelona, né? Pois é, Gabs. E agora a gente tem que ver... Ai, deixa eu falar uma coisa que não está aqui. O Daniel pode me matar se ele quiser, mas ele está à distância. Beijo para você, Daniel. Não vai poder fazer nada. Eu vi uma notícia ontem, de primeira mão, que o Cristiano Ronaldo foi dispensado. Foi. Não vai jogar mais. O Manchester United rescindiu o contrato do Cristiano em plena Copa. Pois é, Gabs. Que loucura, hein, gente? Olha a zebra dessas copas, está vendo? O bicho está pegando lá no Catar, viu? É, o bicho está pegando. Está pegando. Eu acho que o Cristiano não está nem aí para isso, não, viu, Mari? Bom, eu acho que vai ter chuva de times querendo ele, com certeza, viu? Porque o cara é o melhor do mundo. Todo mundo sabe que ele se dedica o tempo todo para futebol mesmo. Ele é aquele cara que você não vê saindo de casa, você não vê ele de madrugada, você não vê ele bebendo, você não vê ele fazendo nada. Ele só se dedica ao futebol 100%. É isso aí. A seleção da Espanha tem os jogadores que eu falei para você aqui, o Gavi, o Pedri, o Ansufati, o Sérgio Busquets, o Nico, o Ferran Torres, o Álvaro Morata, Marco Asensio e muito mais aí, Mari. Esses aqui eu estou falando só desses que a gente mais conhece, assim, né? E ainda tem a Shakira para ficar gorando. Tá certo. Ô Mari, mas tem... Eu não aguentei. E para fechar o dia hoje, Mari? Para fechar o dia, tem o segundo jogo da primeira rodada do Grupo F. O último carrasco brasileiro, Bélgica, enfrenta a seleção do Canadá às 4 horas da tarde. O time belga tem provavelmente a última Copa de uma das suas melhores gerações. com o Bruyenne, é isso mesmo? Qual que é aqui que você falou? Aqui, ó. É Bruyne. É o De Bruyne. É o De Bruyne. E o Hazard. E o Hazard. Além do gigante Courtois, é isso mesmo? O Courtois. Courtois. Aí, ó. É isso aí. No gol, Courtois até é mais para francês, né? É isso mesmo. É porque na Bélgica eles falam francês também, é verdade. Courtois no gol. Já o Canadá volta a uma Copa do Mundo depois de 36 anos, tem um bom time, porém, seria uma zebra vencer o jogo contra a Bélgica. Pois é, Mari. E a gente tá percebendo que já vão formando os grupos ali, né? Tem em grupos, tem o pessoal que tem zero pontos, né? Tem alguns que já tem um pontinho, já tá ali buscando a primeira colocação, segundo colocado, terceiro colocado, enfim. A gente já vai ver ali o formato, daqui a pouquinho a gente vai vendo aí os formatos dos grupos, né? Quantos pontos tem a Alemanha agora? Zero. Graças a Deus. Ó, que delícia. Zero pontos. É isso aí, Gabs. E os jogos de hoje, então, a gente tem bastante coisa ainda pra falar. Eu convido você acertar a minha pergunta também. Qual? Quantos pontos tem a Argentina? Ah, eu parece que eu vi ela lá no fundo da tabela. Zero pontos. Não sei não, sabe assim, lá quando você procura no fundo do baú, no fundo do baú aí, opa, saiu um argentino daqui. Pois é. Nossa, quando eu vi eu achei o Messi. Pois é, Mari, esses foram os jogos de hoje, né? Os que aconteceram e os que vão acontecer ainda. Tem agora uma hora e às quatro da tarde. É isso mesmo. Agora, tem jogos amanhã também. Amanhã o bicho pega, viu, Gabs? Amanhã, só um minutinho aqui. Deixa eu falar pra você amanhã. O final é o último dia da primeira rodada, né? Ao final desta quinta-feira, todas as seleções da Copa já vão ter feito suas estreias. O jogo das sete horas da manhã é do Grupo G, o grupo brasileiro, entre Suíça e Camarões. A seleção europeia não perdeu nenhum jogo nas eliminatórias, porém, perdeu o amistoso final antes do Mundial, contra Gana, por 2 a 0. Camarões está em uma fase pior. Nos últimos quatro amistosos, antes da Copa, não venceu nenhum. Empatou com o Panamá e Jamaica e perdeu para a Coreia do Sul e a Zabequistão. Pois é, você sabe que eu tenho um pouco de simpatia pela seleção de Camarões, sabia? Você gosta do pessoal? Eu gosto deles, não sei porquê. Desde que eu sou criança, eu lembro de assistir Copa e ver eles sempre participando, tal, da Copa do Mundo. Eu tenho um pouco de simpatia, sim, pelo Camarões. Queria que eles ganhassem, viu, da Suíça. É da Suíça, né, que eles vão jogar, é isso? É isso mesmo, Suíça e Camarões, Camarões, lá geralmente eles colocam um time, uma seleção primeiro, como mandante. Mas, na verdade, é só para colocação mesmo ali, só para, como se diz, compor ali, né, Suíça e Camarões, mas pode ser Camarões e Suíça também. Você sabe que eu tenho um pouco de medo, pouco não, eu tenho muito medo desses times europeus, viu? Porque, às vezes, é um time lá que ninguém conhece muito bem, tal, e vai comendo pelas beiradas, vai comendo pelas beiradas. Quando vê, chega na final por causa de pontos, porque os grandes talvez tropecem, ou, às vezes, os grandes também entram com aquele salto alto na hora do jogo. E olha aí o que está rolando nessa Copa, tá vendo? Dá problema, viu, Gabs? É isso aí, Mari, olha só, já o jogo das 10 horas da manhã pelo Grupo H, Uruguai contra a Coreia do Sul, o Uruguai é o favorito, foi bem nas eliminatórias, ficando em terceiro lugar. A seleção Celeste vem com grandes nomes, com experiência, como Soares, Cavani, Muleira, Musleira e também o Godin. E também um dos destaques do Real Madrid, o Valverde, né, já a Coreia do Sul vem com bons resultados no ano, mas não deve ter grandes pretensões de se classificar. E destaque, o destaque é para o atacante Son, né, do Tottenham, que é aquele chinesinho lá, coreano, na verdade, né, que parece um chinês e parece japonês também, que são todos iguais. Companheiro de ataque do brasileiro Richard Lisson. É o japonês da China, da Coreia. É igual minha madrinha um dia foi falar, aquele japonês da Coreia do Norte é muito louco. É isso mesmo. Gabs, olha a diferença, né, a gente falou de um time, você fala assim, tipo, 10 nomes de jogadores importantes, você fala, já a Coreia vem com muito sorriso no rosto, né, bronzeador e tudo mais. É, o song é bom demais, mas não, como se diz, né, um jogador só, um santo só não vai fazer milagre, aliás, um jogador só não faz milagre. Não faz milagre, uma andorinha sozinha não faz verão. É isso mesmo que eu queria falar em outro tipo de colocação. Isso mesmo, Gabs, arrasou. Vamos lá, e às 13 horas? Às 13 horas o jogo é entre Portugal e Gana, também pelo Grupo H. Cristiano Ronaldo, em sua última Copa do Mundo, ainda é o maior nome da seleção portuguesa, mas Bruno Fernandes também é um jogador que deve se destacar na partida. Gana também tem um bom time. Antes da Copa se destacaram a vitória de 2x0 sobre a Suíça e também a derrota de 3x0 para o Brasil. Porém, tem problemas na defesa. O último jogo da primeira rodada da Copa do Mundo será a estreia brasileira contra a Sérvia, amanhã, quinta-feira, às 4 da tarde. É isso aí, menina, que beleza. Ô, Mari, o time de Portugal, Portugal e portuguesas, eu acho que é favorito aí contra a Gana, viu? Eu também acho, viu, Gabs? Eu também tô achando. É muito mais corpo o time de Portugal do que o time de Gana. Não menosprezando o Gana, mas em questão de futebol ali, dizendo, pelo conhecimento, eu creio que Portugal deva passar tranquilo aí. Não vai acontecer zebra aí em cima do Portugal. Eu me identifico, você tá falando que se identifica com camarões ali, é o que você falou? Isso. Eu me identifico bastante com Portugal, gosto do jogo dos portugueses aí, viu? Pois é, eu também gosto de assistir, viu, Gabs? Mas pra passar pra próxima fase, eu preferi umas seleções menos fortes, viu? Porque, querendo ou não, uma hora o Brasil vai enfrentar esse pessoal. Então, assim, quanto mais puder ficar Alemanha longe, Inglaterra longe, Holanda longe, sabe? Assim, Suíça. Ou seja, eu tô querendo desplazificar todo mundo, né? Tu tá querendo tirar as pedras da frente do caminho, né, Mari? Ah, com certeza. Eu quero um caminho florido, fácil. Porque esse negócio de ficar toda hora falando o difícil é que é bom, Deus me livre. O bom é fácil mesmo, não é? É isso aí, menina. É isso mesmo. Ô, Mari, você tem a tabelinha da Copa aí pra gente atualizar a galera? Opa, peraí, que eu anotei aqui, ó. Tenho, opa, vamos lá, Gabs. Vamos lá passar pra galera o resultado pra você tirar aquela colinha da nossa aqui? Vamos lá, olha. Dia 20 foi a estreia, né, foi domingo. Primeiro jogo que existiu na Copa do Mundo desse ano foi Catar e Equador. E o placar ficou 2 a 0 pro Equador, viu, Gabs? Aí, logo dia 21, começamos aqui com o jogo de Senegal e Holanda. Eu tô seguindo a nossa tabelinha, porque senão vai ficar muito confuso, tá? Ah, mas o pessoal deve estar seguindo também, esse mesmo formato aí, vamos lá. Isso, então vamos lá. Olha, Senegal e Holanda, 2 a 0 pra Holanda, viu, pessoal? Aí, no mesmo dia, às 10 horas da manhã, teve jogo de Inglaterra contra Irã. E foi 6 a 2 pra Inglaterra. Goleado. Outra pedra do sapato também. Às 4 horas da tarde, rolou Estados Unidos e País de Gares, que o resultado ficou 1 a 1. Bom, bora lá. O jogo mais gostoso de falar, um deles. Argentina e Arábia Saudita. 2 a 1 pra Arábia Saudita. Depois rolou... Na verdade, esse foi 3, né? Foi 3? Acho que foi, tá ali, 3 a 1 na tabelinha, tá vendo? Grupo C do grupo C. Não, mas eu acho que isso daqui é o ponto. É pontos, né? É pontuação. Desculpa, Mari, é isso mesmo. Tá certinho. 2 a 1 pra Arábia Saudita. Aí rolou também México e Polônia, 0 a 0. Dinamarca e Tunísia, também 0 a 0. França e Austrália, 4 a 1 pra França. Ai, 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 viu? Alemanha e Japão, agora há pouco foi finalizado. 2 a 1 pro Japão. E Marrocos e Croácia, que foi aquele jogo flopado da manhã de hoje, 0 a 0. Muito bem, menina. Show de bola. Agradecendo a audiência de você, ouvinte e espectador, que é sinônimo de muita alegria pra gente aqui, de muito privilégio. Muito obrigado pelo seu carinho, por acompanhar aqui a nossa programação Onda West, tá joia? E agora tá rolando Espanha e Croácia já com o primeiro minuto, viu, Gabs? 30 segundos de jogo, 0 a 0, obviamente. Então tá rolando aí, a gente vai atualizando a galera. Início de jogo. Mari, um grande abraço pra você. Valeu, Gabs, pela companhia. Muito obrigada a todos vocês, nossos ouvintes. Hoje o show da Onda foi de arrasar, viu? Queria ficar aqui até que 5 horas da tarde. Agora tava tudo propício, né, Mari? Agora, se Deus quiser, a tarde eu vou ensinar pro pessoal falar croata. Tá bom, então. Grande abraço, menina. Valeu demais. Valeu, pessoal. Forte abraço. Vem aí na sequência o nosso queridão, o homem é bom, ele é espetacular. André Pança na área. Onda West, você ouviu.